O que é o Chelsea? O que é o Chelsea? Tottenham com 36 pontos, Podestam que perdeu frente ao Manchester United, o West Ham está apenas 1 ponto a 1, e são perdidas quer para o Manchester United, quer para o Arsenal. Prioridade do Chelsea sobre o Tottenham nestes derbys entre o emblema do Tottenham. O que é o Chelsea? O que é o Chelsea? O que é o Chelsea? O que é o Chelsea?